Olá galerinha, tudo bem com vocês? Nós esperamos que sim, tá falando aqui ele mais ou menos do que na história da gente Galera, o rio tá aqui, passando água por cima da ponte Semana passada teve uns dias que a ponte tava livre, mas de ontem pra hoje Ele subiu o nível de água e acredito que a tendência é subir ou é baixar, não sei Ninguém diz nada, ninguém sabe de nada, mas tem muita água aqui, tá certo? Tem uma canoa ali já preparada, né? O canoa ele tá aí, as pessoas que tá aqui também São pessoas que vêm contemplar a beleza dessa vista, tá certo? A água tá super forte, forte mesmo, as pessoas atravessando O carro lá do outro lado, com medo de não dar passagem Enfim, tá batendo acima do joelho lá, da pessoa lá É perigoso, a água forte, muito perigoso O pessoal vai atravessar Dá muito cuidado Tem a canoa ele lá do outro lado lá Enfim, hoje é 17 de março de 2024 Rio e Itain, Santa Cruz do Piauí Olha lá, a bota lá A bota lá A bota lá O pessoal vai atravessando as pessoas lá, a água tá acima do joelho Mas tá forte, certo? Valeu!